Efluvio telógeno crônico, tem cura? Se esse tema te interessa, siga-me nas mídias sociais, também no YouTube, Spotify e Podcast. Efluvio telógeno crônico, tem cura? Inicialmente, vamos falar o seguinte, o efluvio telógeno é a queda crônica de fios. Bom, o que é a queda crônica de fios? O que é a queda crônica de fios? Folículo é a estrutura, o anexo cutâneo que fica na pele, e vamos falar propriamente dito, no couro cabeludo, e cada folículo produz de 1 a 8 fios. Com o passar da evolução dos tempos, da sua idade, esse folículo vai deixando de ter estímulo e vai deixando de produzir fios a ponto dele parar de produzir e cicatrizar. Se chegar no ponto de cicatrizar, não tem tratamento clínico que ressuscite folículo. Aí só com transplante capilar, para a gente retirar folículo da área doadora e implantar na região onde teve a perda desse folículo. Quanto ao estímulo do folículo, que é o efluvio telógeno, se você tem uma queda de fio por falta de estímulo de folículo, isso é o efluvio telógeno, seja agudo ou seja crônico. Tanto um quanto o outro, obviamente, tem tratamento, que consiste em estimular este folículo, os queratinossos que estão dentro deste folículo, a produzirem novos fios. E como é que a gente faz isso na terapia clínica, pessoal? Através do nosso protocolo Trico, de aplicação de mesoterapias, onde eu coloco uma fórmula customizada, rica em fatores de crescimento e outros princípios ativos, e também formulações de origem vioral e também de aplicação tópica para um estímulo cutâneo diário, um estímulo do folículo diário, de dentro para fora e de fora para dentro, aonde essas fórmulas são fórmulas específicas, estruturadas por mim, que sou pós-graduado em formulação, e de alta performance e nanoparticuladas, com uma permeação no couro cabeludo de alta potência, garantindo um resultado para o procedimento de estímulo do folículo e produção de novos fios. Então, respondendo a tua pergunta, o efluvio telógeno, seja agudo ou seja crônico, tem tratamento e cura, não é uma circunstância do efluvio telógeno, porque uma pessoa que tem tendência à inibição de folículo para produção de fios, isso é uma característica androgenética. E aí, o que tem que olhar é se há algum outro fator que é associado a essa perda, por exemplo, uma doença, uso de uma medicação, alguma outra coisa nesse sentido, até mesmo efeitos psicossociais, algum estresse, alguma ansiedade. Se a origem for causada por uma situação pontual, uma medicação, um tratamento, sim, poderá ser resolvido a partir do momento que você não tem mais esse fator existente no teu cotidiano. Mas o tratamento clínico é mandatório para não deixar esse folículo cicatrizar, manter o estímulo para ele produzir fio. Agora, se você for uma alopecia androgenética, que é uma outra alopecia que também faz você perder fios, você também vai precisar de tratamento, de certa forma, até contínuo, porque uma vez que você para o estímulo, o seu próprio organismo vai deixar de estimular este folículo. Espero ter respondido a sua pergunta. Deixe o seu comentário, porque é através dele que eu gero os próximos conteúdos. Clique, curta e assista. Inscreva-se no meu canal do YouTube. Um grande abraço e até o próximo. Inscreva-se no meu canal do YouTube.